Deputado Caiado, em seguida, Vossa Excelência está inscrito, desperdião a mim, Vossa Excelência. Deputado Nilson Leitão. Senhor Presidente, eu agradeço aí ter atendido o nosso pedido. Acredito que essa tarde eu vejo o governo ainda mais ansioso em aprovar o PLN 36 e é claro que os partidos de base aliada têm colaborado para isso e têm culpado a oposição de estar tentando obstruir a sessão. Eu quero aqui alertar algumas coisas. Primeiro, de forma inusitada, a deputada Jandira demitiu o novo ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, ao dizer que é contra o superávit. Quer dizer, ela acabou de demitir o novo ministro. Se ela é contra, imagina o que está se pregando aí a nova equipe econômica do governo federal. Está falando em arroxo, em alcançar o superávit, em acabar com o déficit, em diminuir o tamanho da máquina, fazendo tudo aquilo que o PSDB já ensinou várias vezes. Mas o PT insiste em fazer o contrário. Gestão não é para qualquer um, não é apenas para propaganda. A gerentona Dilma vai mal em tudo. Vai mal quando diz que entende de Eletrobras, as contas de energia subiram. Fala que entende de Petrobras. Olha aí a bagunça que está na Petrobras, corrupção, desvio de dinheiro, uma bagunça generalizada. Fala que entende de gestão. Quebrou o país. E em junho desse ano, de 2014, eu denunciei nessa tribuna e chamei a presidente Dilma de caloteira a não pagar ou não repassar dinheiro para a minha casa, a minha vida. Essas empresas, as gericadas pela Caixa Econômica, estão há sete, oito meses sem receber o repasse da minha casa, a minha vida. É isso que está ocorrendo. Isso é calote. E não é calote isso aí, é em todos os setores. Agora, o que a presidente Dilma quer fazer? Usando o Congresso Nacional, fazendo uma troca de favor, chantageando essa casa, querendo fazer com que os parlamentares, para receber suas emendas, votem no PLN 36. Eu quero aqui dizer, presidente Dilma, que a senhora está liberada para negociar com os deputados da sua base. As emendas que cabem a mim, como parlamentar, a senhora tem a obrigação de pagá-la. De pagá-la não para mim, para os municípios que estão direcionados. Eu quero que os prefeitos e prefeituras recebam o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, que recebam o dinheiro do social, da infraestrutura. Aliás, é bem cabível aí uma ação contra a vossa excelência por mais um calote. Só na saúde, no ano passado, vossa excelência deu um calote de 17 bilhões de reais. E vai continuar dando esse calote. O governo não vai conseguir pagar nada. Agora, o que me impressiona é vir os deputados aqui do PT, ou da sua base aliada, dizer que se não aprovar isso, os prefeitos não vão terminar suas obras. Ora, vocês estão dando calote nos prefeitos durante todo esse tempo. Vocês dão calote nas prefeituras e nos governos estaduais. Não é isso que vai resolver o problema. Esse problema é outro. Se essa mania pega e transforma isso em uma pessoa física, é a mesma coisa de alguém ter pisado na bola com o impô de renda e agora está pedindo anistia porque confessou que errou. A presidente Dilma confessou que errou e agora vamos acobertar o crime dela? Nós vamos simplesmente anistiar ela do seu crime, de ter gastado mais do que recebeu? De ter feito uma gastança exacerbada devido à campanha eleitoral? A presidente Dilma não tem noção do mal que ela está fazendo para o país. Aliás, até acho que tem essa noção, mas tem a intenção de continuar fazendo o mal. Agora, o que vem nos impressionar mais ainda é ver a base aliada do governo. É ver tanta gente que nos seus estados fazem discursos grandiosos, maravilhosos para o seu povo, chega aqui no Congresso, que é acobertar um crime de lesa pátria para a presidente Dilma. A presidente Dilma vai pagar esse preço. Se perdermos aqui na votação, ela perderá na moral, na ética com a sociedade brasileira. A sociedade já se levantou contra a presidente Dilma e vai se levantar também contra aqueles que acobertam o crime feito pela presidente Dilma.